Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. E o tema de hoje é, com a crucificação de Cristo, você passou a pertencer a Jesus. Jesus, se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja o que Pedro, apóstolo de Jesus, nos diz, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 6. Por isso, também na Escritura se contém. A pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a que Pedro se refere, é a conduta correta que cada indivíduo deve praticar. A pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a que Pedro se refere, é o proceder com respeito ao próximo, que cada indivíduo deve praticar. A pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a que Pedro se refere, é a compaixão para com o próximo, que cada indivíduo deve praticar. A pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a que Pedro se refere, é ter misericórdia do próximo, que cada indivíduo deve praticar. A pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a que Pedro se refere, é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar as leis de Deus sobre todas as coisas, que cada indivíduo deve praticar. A pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a que Pedro se refere, é amar ao próximo como se ama a si mesmo, que cada indivíduo deve praticar. Assim, a justiça, a bondade e o amor são a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Os ensinamentos de Jesus são a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Pedro, apóstolo de Jesus, também diz que quem crer nesta pedra principal da esquina, eleita e preciosa, não será confundido. E isto significa que quem crer nos ensinamentos de Jesus, os guardará e os praticará. E, por estar de posse destas palavras da verdade que provém de Deus, não será confundido pelas enganações e astúcias da serpente. Por estar de posse das palavras da verdade, não será confundido pelas mentiras provenientes do maligno, porque os ensinamentos de Jesus são a verdade que provém de Deus e, por isto, somente trazem bons frutos, ou seja, saúde, alegria, sucesso, felicidade e prosperidade. Quem se aferra às leis de Deus, não será confundido por nada deste mundo. Quem se aferra aos estatutos de Deus, não será confundido por nada deste mundo. Quem se aferra aos ensinamentos de Jesus, não será confundido por nada deste mundo. Só se aferra às leis de Deus, quem crê nas leis de Deus, e, por isto, é preciso que tu creias nos estatutos de Deus. Só se aferra aos ensinamentos de Jesus, quem crê nos ensinamentos de Jesus, e, por isto, é preciso que tu creias nos ensinamentos de Jesus. Continuando com o próximo versículo, vejam o que Pedro, apóstolo de Jesus, nos diz, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 7. Pedro, apóstolo de Jesus, afirma que os caminhos do bem, da justiça, da equidade, da retidão e do amor, são preciosos para os que neles creem. Pedro, apóstolo de Jesus, afirma que os estatutos e as leis de Deus são preciosos para os que neles creem. Rebelde é quem se recusa a obedecer. Rebelde é quem não se submete. Rebelde é quem é indisciplinado. Rebelde é quem é insubordinado. Os rebeldes, aos ensinamentos de Jesus, aos estatutos e às leis de Deus, não consideram preciosos os caminhos do bem, da justiça, da equidade, da retidão e do amor. Continuando com o próximo versículo, veja o que Pedro, apóstolo de Jesus, nos diz, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 8. Pedra de tropeço, neste versículo, está significando algo que causa uma dificuldade, um embaraço, um estorvo, um obstáculo inesperado. Assim, Pedro, apóstolo de Jesus, está afirmando que os caminhos do bem, da justiça, da equidade, da retidão e do amor, são uma pedra de tropeço para os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes aos ensinamentos de Jesus, aos estatutos e às leis de Deus. Rocha de escândalo, neste versículo, significa algo que ofende as convicções sociais ou doutrinárias em que se acredita. Rocha de escândalo significa um comportamento que é censurado ou reprovado pelos costumes que se pratica. Rocha de escândalo significa atitudes que causam desordem ou tumulto ao ordenamento que se acredita. Rocha de escândalo significa um acontecimento revoltante e que causa indignação pelos padrões que se adota. Assim, Pedro, apóstolo de Jesus, está afirmando que os caminhos do bem, da justiça, da equidade, da retidão e do amor são uma rocha de escândalo para os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes aos ensinamentos de Jesus, aos estatutos e às leis de Deus. Tropeçar na palavra, neste versículo, significa não atinar na palavra de Jesus e de Deus. Tropeçar na palavra significa não avaliar o significado da palavra de Jesus e de Deus através da capacidade de discernimento e de bom senso. Tropeçar na palavra significa não utilizar a razão ou juízo interior para compreender a palavra de Jesus e de Deus. Tropeçar na palavra significa não utilizar a agudeza de espírito para compreender a palavra de Jesus e de Deus. Tropeçar na palavra significa não utilizar a perspicácia para compreender a palavra de Jesus e de Deus. Tropeçar na palavra significa não utilizar a sagacidade para compreender a palavra de Jesus e de Deus. Tropeçar na palavra significa não utilizar a inteligência para compreender a palavra de Jesus e de Deus Assim, Pedro, apóstolo de Jesus, está afirmando que os caminhos do bem, da justiça, da equidade, da retidão e do amor São uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para os que tropeçam na palavra Sendo desobedientes aos ensinamentos de Jesus, aos estatutos e às leis de Deus Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho Na internet eu tenho um canal de vídeos no Youtube chamado Nilson Brenna Onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio Mundial Falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador Ou na sua televisão com acesso ao Youtube Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do Youtube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser 24 horas por dia Meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna Muito obrigado Retornando ao tema de hoje, prosseguindo na sequência dos versículos Veja o que Pedro, apóstolo de Jesus, nos ensina na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9 Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Ser a geração eleita significa ser o grupo de pessoas nascidas, escolhidas por Deus Para ganhar o benefício de receber a palavra de Deus, vinda diretamente através de Jesus, seu filho unigênito Ser o sacerdócio real significa ser o resultado do trabalho espiritual executado diretamente por Jesus e por Deus Ser a nação santa significa ser o grupo de pessoas que foi escolhido para viver segundo os ensinamentos de Jesus e das leis de Deus Ser a nação santa significa ser o grupo de pessoas que foi escolhido por Deus e deverá ser essencialmente puro e perfeito Ser a nação santa significa ser o grupo de pessoas que foi escolhido por Deus e deverá ter um comportamento exemplar, digno de reverência Ser a nação santa significa ser o grupo de pessoas que foi escolhido por Deus e deverá ser o grupo de pessoas que foi escolhido por Deus e deverá obedecer a Jesus e a Deus Ser o povo adquirido significa ser o povo que passou a pertencer a Jesus em decorrência do trabalho espiritual de Jesus e de Deus sobre este povo Trabalho espiritual este que culminou com a crucificação de Jesus, o qual pagou o preço dos nossos pecados para que pudéssemos viver para a justiça e para a retidão De modo que fomos então adquiridos por Jesus, que nos comprou com o sacrifício de seu próprio sangue, quitando a dívida de nossos pecados De modo que agora, libertos da condenação, temos então a nova chance de passarmos a viver sendo justos e retos para que possamos gozar da vida eterna no reino de Deus Tendo recebido a palavra de Jesus, tendo recebido todos os cuidados e bênçãos de Deus Este povo escolhido deve noticiar, deve divulgar as qualidades benéficas, perfeitas e santas de Jesus Jesus, que com os seus ensinamentos perfeitos da palavra de Deus, com os milagres e curas que realizou e com o seu sacrifício na cruz Jesus chamou a todos que estavam no sofrimento causado pelo desconhecimento ou pelo afastamento da verdade Para que viessem e tomassem posse da felicidade através do aprendizado de seus ensinamentos e da obediência às leis de Deus De modo que todo aquele que guardar os mandamentos de Jesus e de Deus, poderá receber a vida eterna no reino dos céus Continuando com o próximo versículo, veja o que Pedro, apóstolo de Jesus, nos diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 10 Vós, que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia Pedro, apóstolo de Jesus, está explicando que antes da vinda de Jesus, as pessoas não tinham um rumo em sua vida Antes da vinda de Jesus, as pessoas não se ligavam a Deus e viviam a esmo, cometendo seus pecados, aumentando seus débitos espirituais Nunca se arrependendo e nem se corrigindo, o que muito dificilmente ocorreria, porque não tinham um mestre espiritual que os ensinasse De modo que, ao final, não se arrependendo e nem se corrigindo, teriam como destino o tormento eterno no inferno Entretanto, pelo amor de Deus pela humanidade, foi enviado o mestre espiritual mais elevado do reino de Deus Que é Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, para ensinar àqueles que estavam nas trevas Jesus veio para chamar ao arrependimento aqueles que estavam perdidos Jesus veio para resgatar as almas daqueles que só viviam no pecado e já não mais sabiam qual seria o caminho de retorno para a luz e para a salvação E Jesus veio perdoando, curando, ensinando e, por fim, pagou pelo pecado de todos como seu sangue na cruz Adquirindo este povo como seu sangue derramado na cruz Este povo que agora passou a pertencer a Jesus De modo que todos que antes nada eram, passaram agora a ser povo de Deus Misericórdia é a pena que se sente em virtude da miséria alheia A misericórdia também é comiseração, compaixão pelo alheio, compaixão pelo sofrimento alheio, piedade Deus, então, tem misericórdia desta humanidade que estava perdida E não tinha mais como pagar as dívidas que eram os seus pecados E assim, Deus envia o seu filho unigênito, Jesus Cristo, para quitar esta dívida de pecados E, derramando o seu sangue na cruz, Jesus Cristo limpa a todos os pecadores E lhes dá nova chance para ter a vida eterna Este povo que estava perdido alcança a misericórdia verdadeira de Deus E recebe a bênção da vinda de Jesus Cristo, o Salvador de todas as ovelhas perdidas Continuando com o próximo versículo Veja o que Pedro, apóstolo de Jesus Nos diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento No Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 11 Concupiscência é um grande desejo por gozos materiais Concupiscência é um grande desejo por dinheiro Concupiscência é um grande desejo sexual Pedro, apóstolo de Jesus, pede a todos que se abstenham das concupiscências carnais Isto é, que se faça parar o grande desejo por bens materiais Que se faça parar o grande desejo por gozos materiais Que se faça parar o grande desejo por dinheiro Que se faça parar o grande desejo sexual Pedro, apóstolo de Jesus, pede a todos que se contenha o grande desejo por bens materiais Que se contenha o grande desejo por gozos materiais Que se contenha o grande desejo por dinheiro Que se contenha o grande desejo sexual Pedro, apóstolo de Jesus, pede a todos que se privem a si mesmos do grande desejo por bens materiais Que se privem a si mesmos do grande desejo por gozos materiais Que se privem a si mesmos do grande desejo por dinheiro Que se privem a si mesmos do grande desejo sexual Pedro, apóstolo de Jesus, pede a todos que se impeçam a si mesmos do grande desejo por bens materiais Que se impeçam a si mesmos do grande desejo por gozos materiais Que se impeçam a si mesmos do grande desejo por dinheiro Que se impeçam a si mesmos do grande desejo sexual Pedro, apóstolo de Jesus, pede a todos que se pratique a abstinência do grande desejo por bens materiais Que se pratique a abstinência do grande desejo por gozos materiais Que se pratique a abstinência do grande desejo por dinheiro Que se pratique a abstinência do grande desejo sexual Pedro, apóstolo de Jesus, ensina que as concupiscências carnais combatem contra a alma Todos os grandes desejos carnais provêm do corpo físico E a sua satisfação somente atenderá ao próprio corpo físico Que é passageiro e finito Em contraposição ao Espírito, que é eterno As virtudes do Espírito não têm nenhuma relação com a carne São virtudes do Espírito a razão, o juízo interior, a inteligência, a prudência, a sabedoria, o amor, etc Não sei se você já reparou, mas a alma fica até mesmo cansada, abatida, desmotivada Quando se vive apenas para satisfazer a carne E muitas vezes a alma fica até sem rumo pela vida devassa Que busca apenas satisfazer os desejos da carne Assim, as concupiscências carnais combatem contra a alma E você precisa se abster das concupiscências carnais Pare de fumar Pare de beber bebidas alcoólicas Pare de praticar o sexo de maneira exagerada e desenfreada Pare de comer em demasia E também não coma menos do que necessitas Pois isto é uma ideia errada que vem do maligno Comas de maneira equilibrada para que tu tenhas boa saúde Pare de querer uma quantia de dinheiro que você nunca vai usar Assim agindo, abstendo-se das concupiscências carnais Tu favorecerás tuas faculdades superiores Tu favorecerás a tua alma E terás um gozo verdadeiro Que virá através da prática das virtudes divinas Que podem ser resumidas pelos dois maiores mandamentos Amar a Deus sobre todas as coisas E amar o teu próximo como a ti mesmo Estamos próximos do final do programa E eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus Apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna Vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7 Aos domingos, às 20 horas Estando em qualquer lugar do planeta Você também poderá ouvir este programa na internet Através do site da Rádio Mundial www.radiomundial.com.br Na internet tem o meu canal do Youtube Chamado Nilson Brenna Onde você encontra todos os meus programas Aqui da Rádio Mundial Falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Esta coleção de vídeos É um tesouro precioso Que você pode assistir grátis Em seu celular Em seu tablet Em seu computador Ou em sua televisão Com acesso ao Youtube Meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna Muito obrigado Vou encerrar o programa te deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acabou de ouvir pela Rádio Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações de Jesus Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro A produção e a divulgação destes meus vídeos Apresenta um custo monetário A doação que esteja ao seu alcance Será muito importante Para que um número maior de pessoas Possa conhecer os ensinamentos de Jesus E da Bíblia Através destes meus vídeos Você pode ser um mantenedor Da produção e divulgação destes meus vídeos Bem como de outras atividades que eu realizo Como palestras grátis Em diversas instituições Assim, você pode ser um mantenedor De todas estas atividades Depositando a quantia que estiver ao seu alcance Na conta que você vê na tela Se você puder depositar apenas um real Será muito importante Para que estes trabalhos possam continuar Assim, deposite qualquer valor Na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brenna Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis E você pode me solicitar Para proferir uma palestra ao vivo Em sua empresa, clube, associação, sindicato Uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis Sobre Jesus e a Bíblia sagrada Chuva ácida e os seus efeitos Efeito estufa Aquecimento da terra e mudanças climáticas Como parar de fumar Palestra grátis Doenças sexualmente transmissíveis Saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher Entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet Ou, se desejar, sugerir um novo tema E eu verificarei a possibilidade De criar uma palestra Sobre o assunto que você necessita Caso deseje uma palestra grátis Por favor, envie um e-mail para nilson.a.brena.gmail.com Informando Primeiro, o nome da instituição Segundo, o endereço onde a palestra será proferida Terceiro, a quantidade de espectadores Que assistirão a palestra E quarto, o tema desejado Será um prazer muito grande Poder proferir a palestra que você necessita Para o grupo de pessoas que você deseja Aguardo o seu e-mail Muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brena Biólogo brasileiro Sou autor de livros E alguns de meus livros Estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro Nem perder tempo de forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem do livro escolhido Para fazer o download da obra Em formato PDF E ler o livro completo Em seu smartphone Tablet, computador, etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br 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 Meus livros Em formato eletrônico e-book Para você ler No seu smartphone Tablet, computador, etc Também estão à venda Nas melhores livrarias Como Livraria Saraiva Livraria Cultura Cobo Amazon E outras Por um preço muito pequeno Acesse agora mesmo O site da livraria E procure por meu nome Nilson Antônio Brena E você encontrará Meus e-books Por um preço excelente Eu, Nilson Antônio Brena Biólogo brasileiro Sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para sua cura Onde apresento 72 sugestões De pesquisas científicas A serem desenvolvidas Em laboratório Para se encontrar A cura do câncer É um livro Destinado a médicos Biólogos Químicos Etc Enfim A todo cientista Que esteja trabalhando Para encontrar A cura do câncer E que tenha Um laboratório A sua mão Para desenvolver As pesquisas Sugeridas na obra Na última sugestão Do livro Eu apresento Uma possibilidade Muito promissora De cura Com o uso Do limão Ou com o ato De perdoar Onde eu teria Um possível Resultado positivo Mas Que não apresenta ainda Nenhuma comprovação Científica E precisa De estudo E pesquisa Para verificação Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro Como parar de fumar Dois métodos Para abandonar o cigarro Onde apresento Dois métodos Sistematizados Para o abandono Do cigarro Nesta obra Também falo Da ajuda Que a brócolis Pode oferecer Recuperando O pulmão Do fumante Apresentando Estudos Científicos Que comprovam Que a brócolis Pode reverter O forte Estresse oxidativo Dos pulmões Lesados Atuando De maneira Surpreendente Na reversão Da oxidação Pulmonar Onde Os corticoides Não obtêm Uma boa Resposta Ou seja A brócolis Parece revelar-se Como uma possível Solução Para a DPOC Doença pulmonar Obstrutiva crônica Mais conhecida Como enfisema Que é a doença Do fumante Para a qual A medicina atual Ainda não dispõe De cura E os tratamentos Existentes São bastante Insuficientes Até mesmo Para aliviar Os sintomas Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Sou autor Do livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Através desta obra Você conhecerá Os fundamentos Da química De ácidos E bases Entenderá Como a chuva ácida Se forma E conhecerá Seus malefícios A floresta Este livro Também fala Dos males Da chuva ácida À saúde humana A obra Trata ainda Do grave problema Do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro Está em sua Segunda edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Sou autor Do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Traz explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando a compreensão Do significado Do Pai Do Filho E do Espírito Santo A obra fala De uma possível Relação Da astrologia Com a Santíssima Trindade É apresentada A relação De cada um Dos doze signos Astrológicos Com seu respectivo Aspecto Da Santíssima Trindade O livro Oferece Valiosos Conhecimentos Necessários À formação Do caráter Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Brasileiro Estou presente Nas redes Sociais Como Facebook Youtube E outras Onde Apresento Palestras Completas Em vídeos Fazendo Reflexões Sobre Os Ensinamentos De Jesus E passagens Da Bíblia Palestras Sobre Saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Palestras Sobre Sistema Operacional Linux E muitos Outros Temas Inscreva-se Nas minhas Redes Sociais Muito Obrigado Coloque Grátis Um lindo Papel De parede Em seu celular Visitando Minha página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Sem precisar preencher cadastro Sem perder tempo Apenas tocando No papel de parede desejado Salvando a imagem No seu celular E a definindo Como papel de parede Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML E coloque Grátis Em seu celular Um lindo papel de parede Preparado por mim Nilson Antônio Brenna Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo A sua playlist do Youtube Este vídeo também permite Que você o incorpore em seu blog Ou página de internet Através de link com o Youtube Se você gostou do vídeo Você pode curti-lo E se desejar Você pode compartilhar este vídeo Através do Google Plus Twitter Facebook Whatsapp Messenger E Hangouts Você também pode compartilhar este vídeo Por e-mail Através de outras redes sociais Ou por outros aplicativos de mensagem Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna Mais uma vez Meu muito obrigado Obrigado Obrigado